Hoje nós vamos conhecer um dos eventos religiosos mais tradicionais da nossa cidade, que é a profissão de Corpo Cristo. Começa aqui na igreja de São Sebastião, vai até a igreja de Capão. E sei quando o que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. E fiz um pedaço pra você juntar e queria sempre achar explicação do que eu sentia. Eu me enjo tanto, fiz questão de esquecer, mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Mas agora nós não sou mais tão violência, eu me enjojo de só ver tudo. Falando um pouco, não sei o que eu, às vezes o que eu vejo quase ninguém quer. Eu sempre, você sabe a quase sempre que eu, eu vejo o mesmo que você. O lugar 26 se reúne para confeccionar esse tipo de atrativo que representa o caminho. O lugar 26 se reúne para confeccionar esse tipo de atrativo que eu, às vezes o que eu vejo quase ninguém quer. Eu sei que você sabe quase sem querer, eu quero mesmo que você. Você vê que o pessoal é bastante criativo. As obras de ar são feitas geralmente em ferragem, areia, palha de arroz, terra, giz, pigmentos. Desculpa, eu estou filmando. Eu vou filmando. Eu vou filmando. Iam indo assim. Não, eu vou filmando. O legal é que todo esse desenho virar é um atrativo, porque as pessoas param, tiram fotos, o caminho das crianças, o intervalo que está acontecendo, é muito interessante. O meio chega uma hora, o Boa Brata é doendo, doendo, e doendo. O Boa Brata é 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 doendo. Vamos lá. Vamos lá. Chegando aqui ao final do trajeto, que nave... Aquele esquema com a Goiás. Estamos na igreja. Realmente obras de muito bom gosto. Fiquei com muito cuidado. Realmente... Vai ter que rolar o dedo. Vamos lá. 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 Obrigado.